Fala galera, aqui é o Fala Dedéco, estou de volta com o que? Com OSM, isso mesmo, hoje o último episódio da nossa série de 4 vídeos, agradeço de coração a todos vocês que apoiaram, a todos vocês que baixaram o jogo, se você ainda não baixou o jogo, ainda dá tempo, baixe o jogo, é muito bom, inclusive eu já estou conversando aí com a Game Basic de fazer mais torneios com vocês, mas vai depender do quanto vocês vão baixar, vão clicar no primeiro link aqui da descrição, se você ainda não baixou, clica aqui, baixe o jogo, se você já baixou, clica de novo, baixa de novo, porque assim você vai ajudar o Dedéco e a gente vai conseguir trazer mais torneio entre a gente mesmo, né? Eu fiz agora a Champions League, posso fazer uma Libertadores daqui a pouco, vai depender também da interação de vocês comigo e com o game, fechou? Bom, eu cheguei na final da Champions League e eu vou explicar como é que eu cheguei, mas antes, vamos pegar o Locomotivo de Moscou, vai ser o nosso rival na grande final, como o Locomotivo de Moscou chegou na final? Não faço a menor ideia, mas para ele chegar com esse time do Locomotivo de Moscou, o cara deve ser bravo, né? Deve ser experiente, a gente vai precisar tomar muito cuidado. Já aviso para vocês, escalei meu time assim para esse jogo, Ederson, Stones, Laporte, o Zaldwa, o Telles, Rodrigo, Odegaard, De Bruyne, Sterling, Sané e Luan. Acho que o Telles eu não mostrei para vocês, mas eu contratei ele depois do último episódio, não só ele, mas acho que o Zalda também. Enfim, essas foram as únicas caninhas que eu contratei. Ah, teve o goleiro também, o Olsen, ele é sueco, 84 de overall. Foram essas contratações que eu fiz aí em off, botei lá no meu Instagram também, Twitter, entendi bastante com vocês por lá, quem me acompanha está ligado. Bom, as instruções para essa final que eu coloquei, jogar pelas laterais, apenas atacante, defesa profunda, avançar, marcação por zona, usar linha de impedimento não, conduta normal, eu ia jogar no agressivo, mas o árbitro dessa final é um, mais ou menos, ele não é tão rigoroso, nem tão livre assim. Então, para não gerar nenhum problema, eu botei normal igual a ele, ele é meia-meia, então a gente joga normal para não ter nenhum problema. Pressão, 83, estilo atacando, 74, tempo, 59, posse de bola. Essa é a nossa tática para a grande final, que é agora contra o Locomotivo de Moscou. Vai demorar um pouquinho para sair o jogo, então o que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou mostrar para vocês a minha trajetória. No último episódio, eu mostrei para vocês, eu mandei muito bem na fase de grupo, passei em primeiro, 13 pontos contra 12 do Atalanta, Atalanta, desculpa, e o Locomotivo de Moscou, que chegou na final, ele passou em primeiro no grupo D, um grupo bem difícil, na Atleta de Madrid, Neverkusen e Juventus, o cara fez uma baita UEFA Champions League, isso é fato. E aí, nas oitadas de final, eu peguei a Inter de Milão, como vocês podem ver. No primeiro jogo, eu usei campo de treino e venci por 4x1, depois eu venci por 2x0, já sem campo de treino, isso mostra que talvez eu até ganharia dele sem campo de treino, isso é bom, mostra que o meu time está legal. Aí, nas quartas de final, eu peguei o Napoli, um adversário muito difícil. No primeiro jogo, eu não usei campo de treino, como vocês podem ver. Foi 1x1. Eu diria que esse jogo contra o Napoli foi o mais difícil da série, dessa Champions League, porque o cara que estava com o Napoli, eu não lembro o nome dele, ele manjava muito de OSM, ele tinha vários títulos, pelo que eu vi no perfil dele, enfim, era um jogador bem experiente, né? E aí, no segundo jogo, eu falei, cara, para passar lá na casa do Napoli, eu vou precisar de campo de treino. E foi quando eu usei o campo de treino, né? Foi 2x2, consegui passar por conta do gol fora, mesmo usando o campo de treino, foi um jogo muito duro, né? Eu dominei um pouco mais, chutei mais a gol, só que o jogo, no geral, foi bem duro, né? Porque ele conseguiu empatar, eu saí na frente com 2x0, depois ele conseguiu empatar. É um time muito bom esse do Napoli e se eu não usasse campo de treino, provavelmente eu estaria fora agora da competição. Joguei muito bem, passei de fase e show de bola, né? Aí, na semifinal, eu peguei o Tottenham. A minha estratégia aqui foi, eu vou jogar o primeiro jogo dentro de casa, né? Vou usar campo de treino para tentar matar o jogo e aí, no segundo jogo, eu jogo recuadinho e passo para a grande final. E foi o que aconteceu. Primeiro jogo, campo de treino, funcionou muito bem. Aí, no segundo jogo, eu fiz aquela estratégia, recuei completamente o meu time. Joguei numa tática bem covarde, cara. Cadê? Mostra a tática aqui. Joguei na tática 5-3-2-A. É uma tática bem recuada. Botei para o meu time para jogar a bola longa, enfim. Mas, mesmo assim, mesmo jogando recuado, eu joguei de igual para igual contra o Tottenham na casa deles e consegui passar para a grande final. E aí, na final, vou pegar o locomotivo de Moscou. Lembrando que o artilheiro da Champions League, nesse momento, é o Rashford, com 9 gols, e deve terminar assim, a não ser que o Luan faça 2 gols, né? O que eu acho muito difícil. Já em assistências, o Sterling está na liderança. O Sterling jogou muito nessa Champions League. Tem 5 assistências em 7 partidas. Valor de plantel, vamos dar uma olhada aqui. Se o meu está ali em primeiro ou não. O meu está em terceiro, né? Eu eliminei o primeiro e o segundo. Isso é bom. Isso é bom. O locomotivo de Moscou aparece na 17ª posição. A diferença minha para o locomotivo é um pouco grande, né? É mais de 100 milhões de euros. Assim, analisando o time do locomotivo, o meu time é muito melhor. Só que o cara é experiente. Ele já manja das táticas. Ele sabe como funciona o SM, né? Enfim, ele tem bons jogadores. O Ribéry, o Aquino, Luiz Alberto, o Coad, o Dorretz. Mas o meu é muito melhor, cara. É obrigação minha vencer esse cara na final. Porém, a experiência dele pode afetar, né? Pode me vencer aí na final. Enfim, o jogo está em andamento. Daqui a pouco a gente vai ver a grande final. Eu estou nervoso. É minha primeira final de SM, gente. Minha primeira final. E chegamos na grande final, rapaziada. Vou clicar em três. Um, dois, três. Foi. Eu estou nervoso. Mano, olha a diferença de time, de overall. O time dele é bom? É, mas o meu está acima. Eu tenho dois jogadores acima de 100. Ele não tem nenhum. Estamos muito felizes em ter você aqui no estádio, o SM e tal. Cara, eu espero do fundo do meu coração que o meu iPhone não trave. Ele travou muito nas últimas gravações de SM. Eu não sei porquê, cara. Não sei porquê. Olha que eu tenho um iPhone X. Eu não sei porquê isso está acontecendo. Inclusive, um dos maiores arrependimentos que eu fiz na minha vida foi ter comprado um iPhone. Para mim, não vale o investimento. Mas, enfim. Esse não é o tema do vídeo. Começou, galera. Ó, Sané, arcança a bola. Primeiro chute. Gol. Lembrando que eu usei o campo de treino, que é a barraquinha. A tenda, né? Que muita gente ficou me zoando lá no Twitter. Ah, você é barraqueiro e tal. Ui, ele está dominando, hein? Meu time deu uma recuada. Isso está me preocupando. Mas vamos lá, vamos lá. Eu confio. Eu confio, galera. Ó, chance para a gente. Odegarde. Odegarde. Vamos lá, Odegarde. Acho que ele fergou na semifinal. Boa! 2x0. O título está perto, rapaziada. O título está perto. O título está perto. Meu primeiro título de OCM. Lá vem o Sterling. Vai, faz o terceiro. Mata o jogo. Mata o jogo. Mata o jogo. Mata o jogo. Lance perigoso. O terceiro acabou. Acabou, galera. Aqui eu vou até avançar. Vou botar 4x. E comemorar 4x0. Sterling. Sterling. Ele fez 3 gols nessa final, né? O Sterling realmente foi o homem-man dessa final. Jogou demais. E é campeão! Pela primeira vez, rapaziada. É isso. O campo de treino fez. Fez a diferença. Realmente fez. Ó, parabéns. Você ganhou o torneio. Meu primeiro título de OCM, rapaziada. Ganhei muitos pontos ali de gestão. Ganhei 24 moedinhas. Ganhei uma renda maneira, né? E olha só essas estatísticas aqui. Eu joguei muito mais. O campo de treino fez a diferença. Ele não usou o campo de treino. Mas mesmo se eu não usasse, acho que eu faria a frente contra ele. Meu time tá muito bem nessa UEFA Champions League. Bom, como vocês podem ver ali, ó. Artilheiro Hedgeforko 9 não mudou. Maiores notas, Sterling. Ficou com 8.4. Foi o melhor. E lista de treinadores. Aqui, todos os treinadores que participaram. Não tem todos, porque alguns já saíram da liga, porque foram eliminados. Mas fica aí meu salve pra todos vocês que ficaram até o fim. Um salve também pra galera que participou. Não lembro de todos. Mas muito obrigado mesmo. Pretendo fazer mais séries de UEFA Champions League aqui. Vai depender de vocês. Se vocês baixarem o jogo aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Fechou? Então baixem, galera. Baixem, porque eu quero fazer mais vídeos, mais conteúdos de OSM aqui. Com vídeos patrocinados aí pela Game Basics. Com certeza amo vocês, amo meu canal. E pra essa parceria continuar mais firme, vocês precisam ajudar daqui. Fechou? Campeão pela primeira vez. É isso aí, rapaziada. Vou até mostrar aqui. Olha esse calendário lindo. Olha esse calendário lindo. Várias vitórias. Uma única derrota? Foi isso mesmo? Foi pro Atalanta. O Daniel. Que quase chegou na final. Foi eliminado pro Locomotivo de Moscou. Mas aí eu te vinguei, Daniel. Te vinguei. Muito obrigado também ao carinha aí do Locomotivo. Jogou muito. Meus parabéns. E é isso aí, rapaziada. Vejo vocês na próxima série de OSM. Abraço. Fui.